E aí galera que curte o meu canal, como é que vocês estão? Na paz, de boa? Tô de boa, graças a Deus, iniciando mais uma semana aí Na luta, né, aqui na VDG, tamo aí, dá um salve no zero Vixi, o cara tá bravo, segunda-feira os caras não gostam Mas é isso aí então, segunda-feira boa, batemos 200 inscritos Obrigado aí todo mundo, tamo junto É isso aí, se você é novo já se inscreve, já deixa aquele like pra fortalecer ainda mais o canal É... Essa semana aí vai ser abençoado, Deus quiser Muita luta aí, muita glória pra nós Agora eu vou desmontar um cabeçote aqui do Mox, motorzinho AP Beleza, se não me segue nas redes sociais, já me segue lá, tá aí na descrição E já curte a página da VDG, que tem na descrição também Me segue no Kawai também, é leitão sem o ID, beleza? E eu posto vários vídeos lá também, vídeo curto assim, legal, beleza? Isso aí então, bora lá, vamos ver rapaziada Dá um salve aqui Dá um salve aí, Rony Mais uma semana boa Dá um salve aí já Mais uma semaninha brava Vamos lá, serve Aí galera, já tirei aqui o cabeçotinho, beleza? Se quiser Agora eu vou tirar o kart aqui Pra não atirar os pistão Trocar anéis O kart já vai cair aqui Tá saindo já O cabeçote tá aqui, ó O cabeçotinho, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui Meu Deus Cabeçotão, AP, top Show de bola Vou fazer uma troquinha de anéis Que o bichinho tá queimando, olha Melhor pra vocês verem Tá até preto aqui Cabeça do pistão Belei? Depois nós volto com mais detalhes Tô colocando a correinha dentada agora, galera, ó Correinha e tensor, beleza? Tá aqui, ó O sensorzinho velho Corrinha dentada Eu particularmente acho que a sepulhinha dentada do Corsinha é mais fácil de trocar Mais simples, você vê? Se o pacinho for no ponto Eu vou mostrar o ponto pra vocês aqui O ponto aqui, galera, olha aí Pra você ver Ó, tem esse piquinho aqui na tampa de prática Esse aqui, na polita, beleza? Não tem erro E... Aí, ó Aí, ó Esse piquinho no meio daqueles dois piquinhos, ó Belei? Muito simples demais Belei? Agora eu vou montar o resto aqui Agora que é mais chatinha Essa parte que é mais chatinha Montar os prásticos Aí, galera Mais um carrinho finalizado Troquei o cebolão, o lílio Temperatura, beleza? Ventoinha já ligou, já desligou Zerou Redondinho o funcionamento, beleza? Galera, é isso aí E aí, galera Peixotinho acabou de soltar Soldar aqui o bagulho Ó, esse capim Tava tudo fodido Tava fora, iscando aqui Tudo arregaçado Aí, rapaziada Só na limpeza Dá um salve Dá um salve Morre que passa Belei? Agora a gente vai jogar no lugar, né? Esquece Hora boa, rapaziada Horinha do café Cadê os caras do café? Dá um salve, hein? Horinha boa, hein? Patrocinador da BDG Alto perto Ah, bem Chupar aquela melancia agora Ó, que monstro Ah Aí sim, cachorro Partiu Bora lá Mais um dia finalizado, galera Graças a Deus Amanhã Tamo na ativa de novo Beleza? Valeu de trampa aí Concluído hoje Hoje o dia foi corrido Beleza? Amanhã, né? Tamo de volta na ativa Se Deus quiser É nóis, então Amanhã, né? Volta na Silvagem Fui Olá, galera Mais um dia se iniciando aí Na VDG Beleza? Tô aqui com os pistãozinhos do Logos agora Vou montar os anéis Tratar os anéis Tá tudo aqui Aí os pistãozão Beleza? Os anéis Top KS Daqui a pouco nós já Põe os bichão no lugar aqui Show de bola Beleza? Ó o Ronyvaldo aqui Na atividade também E aí, Ronyvaldo? Só na luta aí, meu parça? É o jeito, né? Ó Já é monstro Daqui a pouco nós volto mais É nóis Aí, galera Montadinho aqui os pistão Beleza? Já dei o torque lá embaixo Agora eu vou montar aqui A juntinha tá aqui Do cabeçote O juntinha do kart Tá ali também Já vamos começar o procedimento Aqui de remontagem Foi dar almoço Na Fomega o trem Beleza? É aí, galera Coloquei o cabeçote Agora tô colocando o óleo Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês Vê como é que põe o óleo Molha todo Comando aqui Um presente muito especial Um jogo de porcelana Suíte Com 30 peças, gente Ai, que beleza Que maravilha E pra participar Muito fácil Você vai seguir a nossa E pra lá Filé do boi Dobrifica tudo E o Logos aqui, galera Tá funcionando no chão Acabou de ligar A ventoinha do trem Filé do boi Motorizão AP Vou dar um aceneiro Pra ver aqui Beleza? Ô, peidão, dá um salve aí Horinha boa do café O papai já tomou o café Vou tomar mais café Ai, ninguém esvaga aí Hora boa, não? É, hora boa Dá um salve aí Tá bom pro seu Eu não sei Pra mim tá ótimo Fala assim de novo Ó Ah Bordinho embora Daquele jeito Vai, grau, 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 grau Grau Ó Dominador do futuro Vai lá, dá um grau na rua então Um grauzinho na rua ali Só pra não gravar Xé, monstro, hein, ó Ó Olá Mais um dia aí vencido, galera Finalizado, graças a Deus Cheião Tendo um café agora Enchi Barriga Graças a Deus Amanhã não é volta com mais então Dá um salve aí, Mazzaropi Fala aí, até amanhã Dá um salve aí, Luiz Fala até amanhã Fala, galera Iniciando mais um dia aí na VDG Quartou Quartou É isso aí então Bora pros trampos Aí, ó Peixotinho São Navarressão Dá um salve aí Dá um salve aí, Luiz Dá um salve aí, Jean Golzinho tá quase Hora que ficar pronto, né Vai acelerar o trem É Aí o golzeiro aí, ó Brabo Trocando tudo aí Mais um pouco Aquele mais Dá um salve aí, Luiz Dá um salve aí Ó Salvão aí, ó Dá um salve aí Ó Tranquilidade Quartou Dá um salve aí, Mazzaropi Chegar aqui no gerenciamento O que os caras tá gerenciando aqui o bagulho Ô, Felipinho Dá um salve aí Bom dia Dá um salve aí, ô Aniversariante Opa Ô, gerente Dá um salve Ó o Paulão aí da retífica Dá um salve aí, Paulão É nóis Mexendo num link agora, galera Trocando uns pivôzinhos aqui Aqui o pivôzão aqui Vamos ver se vai ter, mano Terremato aqui Brinca O que é louco? Isso aí, então Aí, galera Quando nós tá com muita dúvida numa coisa Nós faz isso aqui E aí, tá suave, hein? Oi 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 É a caixa mesmo Fala, galera Agora eu tô aqui Trocando os braços afilantes Desse único Os dois lados Vai trocar? Tá feio pra caramba Aqui eu já deixei tudo solto Aqui, não vê? Tá aqui no jeito, beleza? Trocar os terminal também Os dois lados Tá ali, ó Terminal Isso aqui é uma barra A outra nova já tá aqui no lugar Ainda não, e volta aí com mais Dá um salve aí, rapaz Rapaziada Rapaziada Tamo com o motorzinho aqui do Fuca Agora nós vamos jogar no lugar O bichão O oninho lá já terminei Fizemos alinhamento Zerou Beleza Show de bola Experimentei o bichão Chique Agora nós vamos tomar um cafezinho também primeiro Depois nós já jogamos o motorzinho do Fuca no lugar Adianta aqui, ó Sem roupa aí Hoje é aniversário da Luiz Luiz Vitão Olha lá o João, ó Chegou pneu novo Só vim na VDG aí Que vários pneuzinhos novos Ah, que é de borracha, hein Fala galera Iniciando mais um dia aí na VDG Tamo aí na luta, beleza Tamo aqui chegando no gerenciamento aqui Dá um salve aí Boa tarde Boa tarde Fala aí, Valdeci Bom dia Bom dia, é nóis Ó, chegou vários pneuzinhos novos aí já Corre aí na loja aqui Tá daquele jeito, beleza Pneu de caminhonete Pneu de carro Pneuzão 17, ó Top Show de bola Pneuzão 15 Beleza 13 também Chegou vários Ó, pneuzinho top também Salve aí na VDG, beleza Dá um salve aí, Felipe Aí galera Tô finalizando esse fulcão aqui Beleza Coloquei a bateriazinha dele Pra carregar lá Que tava sem carga Agora tamo aqui Na montagem dessa Bomba aqui Beleza Essa bombinha Top Pra nós abrir aqui Ronivaldo aqui Na contenção Reservatório em novo Ó Chique, hein Top hein, Ronivaldo Dá um salve aí Zero Quase fumegando a bicha cantar turbina Fazer a bicha cantar Depois já tem aquela outra ranger ali também Pra nós Dar aquele pega Ó lá o Leandrão Dá um salve aí, Leandrão Bora lá Cadê a rapaziada aqui Dá um salve aí, Mazzarocco Salve aí, Luiz Ah não, Peixoto E aí Vamos lá Tamo ali, galera Trocando um filtro de combustível agora Do estilo Beleza Vamos lá, então Dá um salve aí, Peixoto Aí o estilão aí Elevador Bora lá Bora lá Fala, galera Voltei com o Fulcão Não tá jogando aqui Ó, combustível Ó, tá vendo esse buraquinho aqui Tinha que jogar combustível Não tá jogando Tirei aqui o guarda-chuvinha Não tá entupido Então Certo aqui Executar uma limpeza Beleza Depois nós voltamos aí com mais Depois do almoço Porque agora já tá na hora do almoço Lá vamos nós almoçar Aí, rapaziada Ó, tamo aqui na montagem O bichão já tá limpinho Já montei o diafragma aqui Beleza Já põe a agulhinha no jeito Agora eu vou jogar uma gasolininha aqui E ver se vai jogar Porque no lugar não tava jogando não o bagulho Tava meio estranho Joguinho de junto aqui A boinha ainda vai trocar também Beleza Show E aí, Luiz Dá um salve Dá um salve Caixinha de direção aqui O Peixoto Dominando o Brasil Vixe E aí Só no Peugeot Ó Aí, rapaziada Farolzinho aí Que o Jean instalou Eletricista aí, ó Que já é monstro Aí, ó Farolzinho Show de bola Tá terminando agora Vai instalar uns milho também, Jean? Já Filé do boi Chique no Urt Xenon também Vai ficar top Zero, zero bala Precisar Só vim aí Pria boa no café, hein, galera Dá um salve aí, rapaziada VDG Fala, galerinha Agora eu tô aqui com o Motorap Tô dando um talentinho nele aí Vou lavar o bichão Já joguei um produtinho aí Filmei atrasado aí Beleza Top Daqui a pouco nós volto aí Pra vocês verem o resultado Do bagulho Os caras aqui, ó Na atividade Colocando um cabeçotinho Aí sim Mazarop e Leandrão Só na contenção Farolzinho do gol aí, galera Ó Show de bola Xenonzinho instalado Fala aí, galera Começando mais um dia na VDG Beleza Serrei aqui o motor Tomei de lavar ontem Mas não deu pra filmar Chegou em 5% a bateria E meu celular não foi mais nada Cancela tudo Caiu o Ronivaldo Dá um salveio, Ronivaldo Moleque é bravo Aí o motorzão da Paraty Olha só como que ficou limpo o bagulho É claro que aquilo ali não vai limpar tudo Que tá encardido, né? Mas já limpou bem, ó Pra vocês verem Outro Nights Entendeu? Bem encardidão o motor Mas já deu um Um tchan, né? Pelo jeito que tava Beleza? Deixar o trem com melhor Aí a rapaziada Dá um salveio Aí os carrinhos Golzinho ali Eu vou trocar o rolamento Já já Começar o procedimento Cafézinho aqui Fazendo Beleza? Bora pra luta Que hoje é sexta-feira Sextou Graças a Deus Mais uma semana aí Concluída Mais um mês Dois meses já na VDG Beleza? Já segue nós Já me segue nas redes sociais Já segue o Insta da VDG Insta novo VDG Autopeça Segue lá no Instagram Me segue no Instagram também Bruno Leitão 98 É nóis Então depois na volta com mais Rapaziada Tamo aqui com a pesão Terminando a montagem Esse cara jogou no lugar ontem Deu o torque Agora não vai terminar Coloquei no ponto aqui já Pontinho Vocês já tão ligado aí Que sempre eu mostro Ó o Tzinho aqui O piquinho aqui Apontando pro quarto cilindro Deixa eu ligar o freche Vocês vão ver melhor Ó lá Apontando pro quarto cilindro E ali O AT ali atrás Beleza? Ó lá Os caras já fizeram um piquinho né Estãozinho em cima Beleza? Esse aí é o ponto do AP Agora eu vou finalizar aqui Montar a fiação Ponha a tampa daqui E Metei marcha Põe na volta Dá um salve aí Joãozinho Gerentinho Ô bom dia Bom dia Ó o salve Fumegando aí o APzão O bichão tá aí funcionando Aquela fumacinha sai mesmo Do escape normal Quando monta Beleza O bagulho é isso aí Show de bola Dormindo Luiz tá aqui na atividade Trocando as buchas do Snack Sport As buchinhas do quadro aí Usando meu martelo Sem minha permissão Fala aí O que você tem a dizer Tem a dizer É eu mesmo Quase hora do almoço Depois do almoço Nós volto com mais Então O Univaldo tá aqui Com o outro arranjo Ele vai fazer um motor Não sei o que vai fazer Do almoço Voltei aí galera Tô com um loop aqui agora Vou trocar o óleo dele Beleza Óleos Filtro de ar Filtro de óleo O bichão tá aqui ó Motorzão MPI Três cilindros Beleza Começar aí Iniciar a troca Ferramentinha no pente aqui Vai lá e volta Filmar aqui galera Só o bujão Pra vocês verem Como que tá Pra mim ter provas Caso Dê algum vazamento de óleo E venham reclamar Beleza Isso aí Fala galera Hora do café agora Beleza Quase finalizando o dia aí Jázinho tá trocando ali Umas lampas Acendeu Mas agora pagou Tomando café então Vou encerrar o vídeo por aí Beleza Essa semana foi isso Segundo mês aí na VDG Beleza Já deixa aquele like Se inscreve Já Segue nós lá no Insta VDG Autopest Beleza Me segue nas redes sociais também Tem aí na descrição É isso aí Tamo junto então Semana que vem Eu volto com mais Fui